Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, hoje no ambiente que alguns de vocês já vão conhecer e com mais um vídeo de notícia, com mais spoilers da quinta temporada. Meu Deus, eu não aguento mais, eu tô quase mudando o nome do canal pra Hora do Spoiler porque tá solta, viu? Ontem a gente falou do trailer do Gloob e ontem mesmo saíram mais spoilers da quinta temporada. Meu Deus, a Zeg tem que trocar a senha de segurança de Miraculous 1, 2, 3 porque não dá mais. Sem enrolação, vazaram mais coisas, mas não pelas páginas ridículas que estavam ameaçando, lançaram os episódios e tal, não. Elas se aquietaram e acho que até foram excluídas. Saíram algumas imagens que a gente não sabe de onde veio. E quem é fã há muito tempo sabe que quando tem algum suposto spoiler que ninguém sabe de onde veio, ele normalmente é real. E isso respondeu a dúvida que nós estávamos nos perguntando ontem. Será que o beijo de Cat Blanc e Lady Blanc realmente é real ou alguma edição do Gloob? E tivemos a resposta que realmente vai ser uma coisa que vai acontecer. Saíram várias e várias imagens que não tem garantia até onde eu pesquisei de que elas são reais, tá? Sejam avisados, só que quase sempre são. E como de costume eu vou me ater mais às mais importantes que vão causar alguma coisa e as demais eu só vou mencionar por cima. E antes que eu esqueça, tivemos alguns segundos de novas cenas que parecem ser de júbilo. Lady Noir tendo uma conversa séria, Marinette falando com sua mãe e uma menina idêntica a Marinette falando com o Sr. Damoclet, cujo nome dela é Sokekelin e é uma referência ao piloto de Miraculous da Marinette original. Mas no Brasil devem adaptar o nome dela igual fizeram com Kagame virando Kyoko. Dentre as imagens, temos uma pose do colecionador que vem no episódio 5, Ilusão, só que bem mais colorida e rosa que o habitual. Isso parece muito ser uma edição, mas vai saber. Seguindo temos um rabisco de uma mão machucada e em seguida mesmo depois tem o modelo 3D do Gabriel Agreste com sua mão meio queimada, no caso o pulso dele, parecendo que foi a queimadura causada por uma mão. Que seria o cataclismo do Cat Noir que teria o deixado assim. O Globo acabou confirmando que o cataclismo vai ser usado numa pessoa e aparentemente vai ser no Monark, uma carga destrutiva que vai passar da roupa dele e chegar na pele. A não ser que seja um cataclismo no colecionador quando ele estiver akumatizado. Eu jurava que o cataclismo sendo usado em alguém, por mais que seja uma coisa confirmada, seria só no episódio What If, que no final não importa nada, ou sendo consertado pelo Miraculous Elebug logo em seguida como foi com a Inovatrix, mas não. Parece que vai realmente se perpetuar pela temporada e pode ser isso que entregará a identidade secreta do Gabriel ao povo de Paris. Seguindo, vemos a folha de modelo da Quirinoar que, graças a Deus, não vemos aquelas cores rosadas na sua roupa que apareceram nos trailers. Amém. Temos o modelo 3D da Nathalie akumatizada como uma super soldada armada do exército, Tom Oetsurugi suspeita, como sempre, uma das prisões de Kwamis, da mandala de metal do Monark, uma fotografia tirada do covil do Monark, da janela dele, parecendo que tá num quadro tipo aquele japonista ou que a Marinette analisava as akumatizações das pessoas em Senhor Pombo 72, tendo uma foto do Adrieu e da Kyoko junto nesse quadro também. Aí descobrimos que Gabriel pode ganhar uma estátua dele na Plaza de Voz, breguíssima, aliás, então cobina com ele. Marinette no que seriam os laboratórios de Surugi, onde Adrien e Laila foram escaneados, e uma versão diferente da sua roupa com ornamentos brancos. Essas foram as besteiras, agora vem as mais pesadas, com uma comprovação de que o Globo não editou o Cat Noir e Ladybug para eles ficarem brancos, aquilo realmente vai acontecer. Temos esse pedaço 3D do Cat Blanc, mas é uma versão diferente dele, porque akumatizado seus olhos ficam azuis, não verdes, bem como uma versão completa 3D da Ladybug com a sua roupa pós-talismã, só que trocando preto por branco e uma coroa de flores branca. Que seria justamente para o casamento desses dois pombinhos brancos, visto em um rascunho de uma cena de Cat Noir e Ladybug se casando na frente dos convidados. Todos os heróis secundários da equipe francesa, como Ryoko, Minotaur Hawks, Pegasus, Purple Tigress, Miss Hound e etc. Então, esse seria o tão sonhado casamento deles, que não aconteceria lá para o final da temporada, e sim estaria acontecendo no próprio episódio do Júbilo, enquanto eles estiverem tendo a visão do presente. Esse poderia ser o atual sonho da Marinette, se desenrolar até esse casamento, ou até do Cat Noir, mas ele não tem memória do Cat Blanc, quem tem é ela. E aí temos o último, que eu saiba, spoiler importante dessas coisas, que estraga a experiência para algumas pessoas, e eu particularmente não acho que ele seja tão importante quanto parece. Mostrando o modelo 3D da Ladybug fundida com o Miraculous do Gato, que deveria estar roxa, liberando o poder supremo. Mas as roupas só se combinam igualmente, lhe dando as tranças da Lady Noir de volta para ela, muito detalhe preto e verde, e até mudando seus olhos, e dizem as más línguas, que o nome dessa fusão muito poderosa vai ser Bug Noir. Muitos ficaram chocados com essa imagem, outros ansiosos, e eu não acho que ela seja algo que não se estraga a experiência e tal, quanto foi a Kiri Noir sendo exposta, por exemplo. Aquilo sim estraga muito mais as expectativas que a gente tem. O nome do episódio final da quinta temporada é Recreação, sendo o final de um arco da série. Para mim era óbvio que ou Ladybug ou Monark usariam o poder supremo fundindo os dois Miraculous. Teria que ser um deles dois. Só é meio chato nós já sabermos se o design agora é o... O seu nome, né? Que uns ezinhos aí não conseguem ficar calados. Não é garantia que essas imagens são reais, novamente falando. Mas no ano passado, vazaram folhas de modelo do Sharon Noir e da Penalty muito antes da estreia dos seus episódios. E esses spoilers estavam totalmente certos. Então, como sempre, só nos resta esperar para ver. A Bug Noir vai levar muito mais tempo para termos certeza, porque Recreação é o último episódio. Mas o casamento branco de Cat Blanc e Lady Blanc e nós veremos ainda esse mês no episódio Júbilo, que vai lançar mais cedo ou mais tarde, ou nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado. Por mais que sejam mais spoilers, que eu não queria trazer, mas a maioria de vocês preferem que traga aí, eu tenho que trazer, tá? Tem cinco dias que eu tô tentando lançar um vídeo, mas não dá, porque sai coisa nova uma atrás da outra. Deixa o seu like, compartilha essa notícia com os amigos, inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Aqui tem outro vídeo falando do trailer do Globo e as coisas que notamos nele. Comenta aí o que acharam da Bug Noir. E até o próximo vídeo.